And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy Fala galera, time gamers da área, eu sou o Luiz Sou a coach de raça sério do UFC 2, mano carreira com o John Caleo E bora lá mano, vamos lá para a luta Na nossa segunda luta aqui no UFC Devemos fazer a primeira ou a segunda luta A primeira luta do card preliminar do UFC Teremos o evento principal, a Vanzente contra Marcos Temos também a Claudia Gadelha contra Manu Raras Eu falo Manu Raras, não sei o que eu falo errado Temos também o Benavides Temos também, essas são esses os principais Bora lá então mano, para a luta contra o Munhoz Vamos só ver aqui o equipamento Eu vou de preto e branco, quer dizer Duas vitórias, uma derrota, nenhum empate Bora lá então, John Caleo A seguir, um combate de pesos mosca entre The Warrior e Magic Man Magic Man, saindo do vestiário e querendo dar um verdadeiro show É bem provável que esse lutador use toda a sua habilidade de kickboxing no hi-tai Para finalizar cedo essa luta Ele é best nos chutes, choelhadas, socos e cotoveradas Qualquer golpe desses, bem aplicado, pode dar um fim nessa luta Magic Man, e já está tudo pronto para a luta O Warrior está pronto para botar para quebrar Nos combates mais recentes, ele demonstrou a força e precisão dos golpes que tem Ele gosta mesmo de exibir a qualidade que ele tem na luta em pé Excelente nos socos e nos chutes Ele impõe respeito na trocação O Warrior enfrentará Magic Man Estamos aqui para a pesagem desta luta na categoria Peso Mosca Confira Ladies and gentlemen, this fight is three rounds in the UFC Flyweight division Introducing first, fighting at the third corner A Muay Thai fighter, holding a professional workout Two wins, no losses He stands by for two inches tall Weighing in at 116 pounds Fighting at a Spanish town, Jamaica Magic Man And now introducing his opponent, fighting at the red corner A Taekwondo fighter, holding a professional record of 15 wins, two losses He stands by for three inches tall, weighing in at 123 pounds The Warrior And now with the action begins, the referee in charge, Mario and Yamazaki Mario and Yamazaki Mario and Yamazaki ating as a team Beleza, vamos lá, vamos lá para a luta Let's go 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 Olha, engrena com esse soco, fica embaçado para o outro lutador. Olha lá, João Calheiro. Faltou vários golpes, mas no cara tem um queixo duro, hein? Queixo duríssimo. Boa, acho que ficou bem. Falta o superman punch, falta o superman punch. Fogar com muita, muito vigor. Boa, boa, Calheiro. Tem que quebrar, foda que estamos sem fôlego, boa. Ah, não está entrando. Boa, esse pisão, olha esse pisão. Eita, eita, eita. Dificuldade, a última dificuldade embaçada ou parada? Mas faz tempo que não joga, opa. Tentando muito superman punch, pô, e se entra, velho. Está fazendo bem o chute dele, hein? Tuvei lá, ajoelhado não entrou. Tuvei lá, entrou. Ah, estou bem na hora que eu fui dar, foi o golpe de encontro, né? Que fala. E o soco, hein? Ah, essa ajoelhada, mano. O cara está bem na luta, hein? O cara está bem na luta. Tentando muito dar a ajoelhada, meio que desencadar um pouco. O bagulho do cara é trocação também, né? Exibindo um box bastante técnico com esses socos que entraram. Boa. Ele senta um de esquerda. Vai aí, Carilho, vai para cima, vai para cima de finalzinho. Boa. Segura, segura. Mano, primeiro round, os dois estão quase morrendo já. Faltam mais dez e nada mais. Finalzinho aí, dez segundos. Tentei para ser esse finalzinho, não deu. Aí, então, final de primeiro round. Primeiro round bem complicado, hein, mano? O cara luta muito bem. O cara é muito bom, velho. Vamos ver aí aquele golpe que entrou certinho. Aí mais um golpe que acerta na mosca. Boa precisão. Boa sequência dele, mano. Primeiro round bem disputado. Mas eu acho que o cara foi um pouco melhor. Beleza, vamos lá, mano, para o segundo round. Vamos lá, mano. Entramos no segundo round. É, o vigor dele está bem melhor que o meu. Como faz tempo que eu não jogo, eu meio que desaprendi a controlar o vigor, né? Então, o chutinho baixo. Não estou esquecendo que eu tenho o joelho. Boa. Isso aí, Calil. Para cima, vamos para cima. Forte bloqueio desse chute. Sem partir para a luta franca, mas pontuando com inteligência na trocação. Embaçado esse cara, mano. Chute frontal direto no maxilar. Magic Man não está conseguindo golpear de rio. Agora sim, entrou a joelhada. Entrou a joelhada, tem a sequência. Boa, boa, boa. Isso aí. Acerta um jab. Quebrar, quebrar, quebrar de boa. Isso. Boa, Calil. Isso aí. Olha o contra-golque agora, mano. Esquiva está em dia. Está em dia a esquiva, hein? Está em dia a esquiva. Estou arriscando. Se eu tomar uma aqui, eu caio. Olha o soco do Warrior. Isso aí. Eu quero que ele se aproxenhe. Eu quero dar uma cotovelada, mano. Boa. Vou jogar a cotovelada agora. Boa. Ai, sentiu, sentiu. Calma. Agora não foi na esquiva, hein, mano. Tomou para baixar a guarda para bater. Olha, o Calil é um cara azul demais. Olha aí. Calil é um cara muito frio. Olha a joelhada. Olha a joelhada. Vai, caiu. Vai para cima, Calil. Vai para arrebentar. Vai para arrebentar. Vai para arrebentar. Está aí, então. Tchau. Calil. Na sua joelhada voadora, caraca, mano. Sensacional. Poderia ter dado só soco, mas não. Foi na ajoelhada, velho. Caraca, mano. Essa ajoelhada. Eu ia deixar ele no chão assim. Só que não ia acabar a luta. Então eu optei por ir para cima. Ia acabar no ground pound mesmo. E de novo. Foi para a fala. Esse Calil luta demais, velho. Passou no momento de sofrência lá. Sofreu, apanhou. Mas sempre com muita calma. Esqueceu que tinha o joelho. E deu certo, velho. Então, mais uma vitória de o Calil. E que vitória, hein, mano. Sensacional, velho. Vamos lá para a próxima luta. Fazer mais uma luta aqui. Vamos lá, Calil. Beleza, vamos lá para o próximo aniversário. Vamos escolher entre esses três. Vamos sempre no melhor aqui, né. Que é o Marcos Gomes. O Taekwondo. Então, bora lá, mano. Tem fé. Beleza, vamos lá, mano. Ver aqui. Devemos fazer a segunda, talvez. Segunda luta aí do card preliminar. Temos a card principal. Holly Holme versus a McMahon. Temos também Melanes versus o Duffy. O McCall versus o Borg. São os principais, né. Não um card tão bom. Temos o Feijão ali também, Rafael Feijão. Bom, bora lá, mano. Para a nossa luta, então. Este é um combate bastante promissor nos pesos moscas. Entre Hazard rules e Magic Man. Magic Man deu as caras, finalmente. O público já estava ansiosíssimo para vê-lo. Essa lutadora é uma golpeadora por natureza e prefere uma luta de pé. Sem dúvida, vamos ver belos golpes na luta de hoje. Magic Man, no octógono, esperando o início da luta. Hazard rules, vem vindo e quer dar show. A preferência desse lutador é a luta de pé, são os golpes. Hoje à noite veremos bons golpes dele nessa luta. Hazard rules, enfrentará Magic Man. Chega a hora da pesagem para essa luta na categoria Peso Mosca. Vamos conferir. FIGHTING OUT OF SPANISH TOWN, JAMAICA, MAGIC MAN! E agora, o producido é o povo, FIGHTING OUT OF THE RED COIL! Esse man é um time-run no fighter. A fãs o fãs o fãs, o fãs o fãs, dois golpes. Ele está 5'3", e o fãs, o fãs, 122 lbs. FIGHTING OUT OF THE RED COIL! E agora, o povo está em cima, o fãs o fãs, o fãs, o fãs, o fãs, o fãs. E agora, o fãs, começa o fãs, o fãs, o fãs, Mario Yamazaki. Mario Yamazaki atua como árbitro neste combate da divisão dos moscas, direto da TMGM Grand Garden Arena, em Las Vegas. Beleza, bora lá, mano. Quis deixar o cara completar o que ele estava falando. Não batia a luva, não. É meio perigoso fazer esquema com esse cara aqui. Forte bloqueio desse chute. Tem que levar para o chão. Agora um chute circular. Pode rolar, hein, mano. Pode rolar um ground pound aqui, sim. Por que não? Tentar montar, vou tentar montar. Calma, levanta a postura. O cara não vai deixar ficar confortável aqui, não, mano. É, eu não consigo bater no cara, velho. Tá meia guarda. Tentar montar daqui. É, não deu. O cara vai virar, maldito. Aplicou a reversão do oponente para topar a posição de cima. A volta, meia guarda, meia guarda. Tentar sprawl, não. O cara não é do chão, então não deve... Oferecer tanto risco aqui, não. Vem meia guarda. Vem levanta a postura. Deixa a guarda, levanta. É, o cara não é nada bom no chão. Muito inchado. Esperar o vigor agora que foi pro saco, não é? Vamos, mano. Ficou com o meio de eu derrubar ele de novo, eu acho. Olha a joelhada. Trocação aí, virou trocação. Me afastou, porque ele viu que tava com vigor baixo. Ah, se pega essa joelhada. Já tá, velho, com uma distância muito boa. Tá conseguindo bater e sair rápido. Eu não achei essa distância ainda. Errou o soco de esquerda. Atinge a cabeça com esse chute circular. Pegou a adversária. Aí sim, aí sim. Já abriu, já abriu. Percibeu, já abriu. Nossa! Que coisa levantou. Calma, segura. É, meu jogo não tá batendo com esse cara, não, velho. Agora é a nossa vez. Agora é a nossa vez. Morrendo, morrendo, tô morrendo. Calma. Nossa senhora! Que cutuvelada foi essa, maluco? Que cutuvelada foi essa, velho? Acabou. Acabou, mano! Caraca, velho! O cara deu um mortal, velho. Tá, não sei se ele deu um mortal, mas ele foi muito alto. O árbitro interferiu corretamente e interrompeu a luta. Técnica e atuação excelentes. O adversário estava se prevenido. Que cutuvelada foi essa, maluco que ia acabar. Que cutuvelada foi a cutuvelada da lambesgóia, ó. De novo, agora de novo, diferente. Vruf! Tomei uma suvacada, né, mano? Caraca, mano. O cara tomou uma suvacada. Ficou torto, velho. Ele caiu todo zoado já, né? Essas pancadinhas na cabeça. Decretaram aí o final da luta. Mais uma vitória de Jokalinho. Quarta vitória. Então, mais uma vitória do Jokalinho, mano. Tá lutando demais, velho. Demais mesmo. Essa luta foi uma absurda suvacada que ele deu no cara. Mas bom, galera, então é isso. Tô ficando por aqui. Dê um like, eu favorito no vídeo se você gostou. E pra ajudar a divulgação do canal. Se inscreva caso você é inscrito. É isso. Muito obrigado pela visualização e até mais.